Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês, eu falei pra vocês que eu voltaria, né, no vídeo, trazendo aqui pra vocês o shampoo que eu ia temperar. Gente, aqui eu já temperei um pouco, né, do shampoo, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Já temperei um pouco aqui, tá, gente? Ó, e eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu coloquei, tá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, hibisco, tá, gente, ó, hibisco e cravo da Índia, nesse shampoo. E eu vou colocar mais esse restinho de hibisco juntamente com vocês, pra vocês verem como que é, ó. Eu tirei a metade do shampoo, aqui, tá, gente, ó, tirei a metade e agora eu vou estar acrescentando esse hibisco, vou acrescentar ele todo. Gente, mais ou menos, eu vou colocando aqui mais ou menos uma colherzinha de chá. Ou de chá não, de sopa, tá, gente? De hibisco, vou pôr bastante mesmo. E aqui tá o cravo da Índia, tá, gente? Então, cravinho da Índia, vou tá pôr num punhado X aqui, ó. Mesmo, ó, e aí o que que eu vou fazer? Eu já deixei o outro shampoo aberto, ó, aí vou tá mostrando pra vocês aqui, ó, bem pertinho da câmera, tá, gente, ó. Ó, aqui tá o outro shampoo da mesma marca, né, que é o shampoo neutro, vou tá colocando, ó. Gente, quem for chegando, já deixa aí o seu gostei, deixa aí o seu valeu demais, se inscreva no canal e vem fazer parte aqui do meu cantinho, olha. Olha só como que ficou. Feito isso, gente, é uma dica que eu vou estar dando aqui pra vocês. Feito isso, o que que a gente vai fazer? Vai ser usado, você pode tá usando ele uma vez por semana. Mas quando for lavar... Bom, fechei. Gente, você vai usar ele uma vez por semana. Mas quando for lavar, na lavada, você vai esfregar bastante o couro cabeludo, mas muito, mas muito, com bastante shampoo. Vai enxaguar muito bem, mas muito bem enxaguado. Depois, você vai colocar de novo, fazer o mesmo processo, né, lavando, esfregando, assim, com esse monte de vênus, né, que dá pra dar mal, né. Esfrega, assim, com um monte de vênus, não com a unha pra não arrancar o cabelo. E faz esse processo, repita o processo na mesma lavada por três vezes, tá bom, gente? Gente, essa é a dica que eu quis trazer pra vocês, de como temperar o shampoo e como lavar. Espero que tenha sido de bom aproveito. Quem gostar desse vídeo, dessa dica, deixa aí o seu gostei. E se você não é inscrito, eu convido você a vir se inscrever no canal e vir ver meus vídeos. Tem ótimos vídeos aí, tá bom? Não vou fazer vídeos grandes. Deixa eu ver aqui como tá minhas horas. Não vou fazer vídeos grandes pra vocês assistirem até o final e não pular o comercial. E tá aí recomendando meus vídeos aí pros seus amigos, né, pras suas amigas. Gente, eu dei um nozinho aqui na camisa, né, deixa eu mostrar pra vocês o meu nozinho. Esse nozinho eu fiz ele, tá, gente, com anel. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá bom, gente? Olha, eu fiz esse nozinho, olha, gente, com anel. Olha como que ficou perfeito, ó. Tá vendo? Eu fiz, voltei e enfiei. Depois que vocês quiserem aprender a fazer esse nozinho, deixa aí nos comentários, tá, gente? E até o próximo vídeo. Uhul! Tchau, tchau! Fui, meus amores. Tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.